A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todas e com todos vocês. Amém. Em primeiro lugar, eu apresento uma alegria imensa, como pastor sinal do símbolo do Padre de Bataí, receber os representantes de todos os nossos símbolos, dos setores de trabalho, das instituições, das parceiras irmãs, conciliares, ministros e ministras, lideranças também de nossas comunidades. De forma especial, recebendo nessa ideia, eu sou o Deus do Senhor, eu sou dessa casa, essa é a minha casa. Aqui eu descobri o caminho da fé, aqui eu acompanhei os meus pais da igreja, aqui eu conheci a minha esposa, minha fiel companheira, minha amada, aqui passei no meu mundo infantil, a minha confirmação, fiz a minha confirmação. Aqui é o café, aqui veio muito carregado a história da minha fé. E foi um desses santos da igreja, que um dia foi um pequeno, de 20 anos, de 20 anos, sentado ao lado da minha obra, chamada Xancúrdez Alvina Federica Vá, com Deus. Ela me disse uma palavra que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, Bruno, quando tu fores grande, as igrejas não estarão vazias, ninguém mais vai querer ir na igreja. E hoje eu dou graças a Deus, porque a minha honra, a gente não estava herdada. Porque a minha honra estava herdada. E ontem à noite, eu vi aqui, muitas netas, muitos netos e até bisnetas, da honra de irmãos, nos servindo, na cozinha e na igreja, acolhendo, acolhendo o nosso conselho. O que me dá muita alegria, e renova a minha esperança, de que a igreja é viva, e que a igreja não correrá? Por quê? Por nossa força? Por nossa inteligência? Por nossa capacidade? Não. Lembrei das palavras do Navi do Terra. Vamos ver se vocês já têm que decorar. Explicação do terceiro arquivo, do velho amostor. Eu vou ler, porque eu ainda decorei no texto artigo. Creio que por minha própria razão ou força. Hoje é diferente, diz assim. Creio que por minha própria inteligência ou capacidade. Não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, Iluminou e nos seus donos, santificou e conservou a verdadeira fé. Assim também chama, concreve e elimina toda a igreja na terra. E em Jesus Cristo, a conserva na verdadeira igreja da fé. Queridos irmãos e irmãs e irmãs, a missão é de Deus. Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que age e adianta o Evangelho, Ele cria e pedia a igreja. Não sou eu, nem você, não somos nós. Portanto, devemos afirmar que a missão que Deus concedeu à igreja não está condicionada à nossa inteligência ou capacidade. A missão da igreja não está condicionada à nossa força. Não é o nosso belo discurso a respeito de Deus, nem a nossa aí cansada atividade que a gente chamamos até de ato vivo, que promoverá a fé. Essa compreensão de que não somos nós que construímos a igreja, que edificamos a igreja, ela nos chama a uma postura de humildade, de reconhecer nos que somos médicos instrumentos, fáceis de barra e carregos, um grande tesouro. Essa compreensão de que não somos nós, mas que o próprio Espírito que age pela palavra é Ele que cria a igreja e que dá o futuro para a igreja e que nos faz olhar para a frente com uma visão positiva. Ele nos chama a uma postura de oração feliz. Espírito Santo, esteja com a tua ideia. Guia, tu, a tua ideia. Mas também é verdade que a visão de Deus não está condicionada aos nossos inimigos e fraquezas. Deus faz a visão apesar de nós e apesar de nossos inimigos e de nossas fraquezas. Sim, Deus faz a visão por nós e a ser de mim. Através de nós, ministros e ministras. Através de nós, lideranças aqui nos reunimos e através daqueles a quem nós nos representamos. Mulheres e pobres falham-nos e falhas. Instituição de falha que somos. Deus se articulou a fazer a visão. Porque se os homens e as mulheres falarem, Deus falará através das pernas. O texto da tentação de Jesus, o evangelho que foi sugerido para esta liturgia de hoje, nos ajuda a compreender um pouco de quais são as nossas falhas, os nossos inimigos, as tentações que nós somos, aquilo que nós somos tentados no dia a dia, do nosso fazer e a missão. O inimigo da missão, o inimigo da salvação do diabo, o inimigo de Deus, de forma muito astuta, procura no deserto, desviar Jesus da missão que Deus lhe havia confiado. Lá no maquino, quando disse que tu és o meu filho amado, que lhe dá muita alegria. O diabo tenta desviar Jesus, e o diabo tenta também o inimigo, tenta nos desviar e desviar a igreja da missão de salvar as pessoas. porque ele não quer a salvação. Em primeiro lugar, o diabo sempre ia uma dúvida, na mente de Jesus, dizendo, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras de Deus. se tu és o filho de Deus, mas Deus havia dito momentos antes, lá no meu mandão, esse é o meu filho do amado. No nosso maquino, Deus também me disse. Não temos porquê entre mim, chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. mesmo assim, não é verdade, caros irmãos e irmãs, quando as dúvidas não são cercadas até a dia, quantos porquês, quantos poderes, quantos será mesmo, quantos será que vale a pena continuar nessa luta pela missão, quantas dúvidas prejudicam o texto do livro. As nossas dúvidas prejudicam o nosso testemunho. Peçamos ao Espírito Santo, que nos dê dia a dia a certeza de que somos filhos e filhas amadas, e amadas. E nessa certeza, vamos testemunhar com mais alegria e mais brilho nos olhos o nosso amor que temos por Deus, o amor que Deus tem por nós. O diabo disse para Jesus, pega essas pedras e transforma o irmão, como quem lhes deixa de bobagem, para quem enfrentar a cruz, como teu dano e segue a tua vida, será que vale a pena tanto esforço? Também não é assim que às vezes o diabo disse, deixa de lutar pelas coisas que são tão difíceis, toca a tua vida, cara, vive mais simples, vive para a vida, não te preocupa com os outros. O diabo disse a Jesus, tudo me darei se mostrar no meu horário, uma proposta de poder, queridos e queridas, a ânsia tem o poder, nos faz calar de serviço, quando nós desejamos poder, então nós não queremos mais servir. a ânsia tem o poder, 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 estrada a vida, e acaba com a nossa missão. E por isso? O diabo faz isso da própria palavra, não é? Dizendo, atira até aqui abaixo, há tanta gente hoje, fazendo o papel do inimigo, dizendo a palavra, palavra para Deus comecei a missão, palavras que são interpretadas, para aprender os anseios do mundo, mas que não transformam vidas, e não chamam a verdadeira missão, essas tentações Jesus sofreu, essas tentações nós sofremos em nossa missão, mas se Jesus compartilhou conosco, as nossas tentações, os nossos sofrimentos, Ele também compartilhou conosco, algo extraordinário, que é, em meio às mudas, em meio às perguntas, em meio às lutas da vida, em nossa missão, o Espírito de Deus está conosco, como esteve com Jesus, Espírito que nos fortissola, Espírito que nos fortalece, Espírito que nos capacita, Espírito que dia a dia, nos reconvida para a missão. Nós temos um belo fordolheiro para fazer missão, esse fordolheiro de águia missionária, que chama-se Espírito Santo de Deus, e Ele sabe tudo, porque Ele esteve presente, quando Deus disse, há a graça, e eu te disse, Ele esteve presente, quando Jesus foi tentado, Ele esteve presente, quando Pedro disse, arrependa-se, e três dias se arrependeram, Ele esteve presente, e segue essa história da igreja, Ele esteve presente, quando Deus disse, até aqui estou, e diferente do vosso, e Ele está presente hoje, para receber, onde a gente acredita, que a igreja tem futuro, não em relação a nós, onde a gente acredita, que a igreja tem futuro, apesar das nossas paquias, e nós, e nossos inimigos, porque o Espírito Santo, ele cria, e a igreja, creio, que por minha própria inteligência, capacidade, não posso prever, mas o Espírito Santo, nos chama, ver o que eu vou creio, creiamos nisso, creiamos, um bom dia, um sítio, e discussão, para sermos comunidades, missionárias, amém. Amém.